E no programa de hoje queremos te incentivar a ir conosco à Europa. A ir conosco à Europa nessa missão de ver a Terra, abençoar a Terra e trazer da história, desse passado glorioso, algo para o presente, que é o mover do Espírito. Rosana, você estava nos levando aqui, você nos levou a Berlim, você nos levou a Herod, e depois para onde vamos? Para Wittenberg. Ah, Wittenberg. Maravilhoso. O que aconteceu lá em Wittenberg? Lutero, quando nós vemos que ele ali lutou trazendo a verdade do que estava acontecendo na igreja, as 95 teses, e nós vamos estar ali diante da história, a história diante dos nossos olhos. Quando a gente vai a Israel, vê a Bíblia aberta. Quando a gente vai lá na Europa, nesse passeio aqui, vamos ver a história diante dos nossos olhos. Nós vamos andar com os reformadores, vai ser algo assim, tão maravilhoso. Para mim, vai ser a primeira vez que eu vou à Alemanha. Vocês também, primeira vez. Eu também, pastor. A Suíça eu já conheço, a França, mas a Alemanha, para mim, vai ser a primeira vez. Eu creio que Deus vai nos falar tremendamente ali. Acredito que, como é em Israel, a gente conhece daqui muita coisa, mas quando a gente está lá, é totalmente diferente. O mover do Espírito é tremendo e a gente grava essas coisas. Acredito que, como o Conde, olhando aquela imagem, recebeu, nós possamos também, olhando aquelas paisagens, aqueles locais, tudo que deixaram, a gente vai realmente também receber, por que não ter, talvez, ideias, revelações e propostas novas para o campo missionário, quem sabe? É verdade. Muitas pessoas pensam, Rosana, que o campo missionário é só a África, é só lugar onde há pobreza. E se alguém diz, olha, eu quero ser um missionário na Europa, ah, que é isso, você quer ir para gozar das belezas da Europa? Mas nós vamos ver uma realidade. Igrejas fechando, aquelas catedrais que cresceram e se multiplicaram ali, os cristãos, com uma experiência viva e real, porque o Lutero, a gente está aqui no Lutero, hein, Temberg? Lutero, ele teve o encontro dele com o Senhor, era um monge, estudou o direito e ele era muito sensível ao pecado. Então, ele pecava, confessava, sofria, chorava, até que um dos seus superiores lhe deu o Novo Testamento, grego. Em grego, é claro, que foi escrito a língua original. E para que ele estudasse, para que ele acalmasse a alma dele. E ele vai lendo o Novo Testamento e quando chega em Romanos capítulo 5, versículo 1, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ele descobriu a fé. Não era como no catolicismo pregava as obras, os sacramentos, mas era pela fé no que Cristo fez. Ele descobriu. Eu achei linda essa parte, pastora, quando eu estava lendo sobre isso, nele falando sobre Romanos, justificação pela fé, perdão dos pecados, né, por meio de Jesus, por meio da cruz. E outra coisa que me chamou a atenção, assim, a coragem de Lutero. A coragem que ele teve. Nós precisamos hoje de jovens, de pessoas que tenham coragem de fazer o que ele fez naquela época. Enfrentou tudo. Enfrentou os superiores, enfrentou a igreja, enfrentou a sociedade, enfrentou o governo. E fez uma coisa maravilhosa, né? Então, nós temos que olhar para o lado positivo de tudo que Lutero fez, que ele passou, para que a Bíblia fosse traduzida. E hoje a gente tem o conhecimento da Bíblia em nossas mãos. Às vezes a gente não dá esse valor, né? Não dá mesmo. Então, é tão fácil para nós termos uma Bíblia. Ou duas, ou três. Ou duas, ou três, e a gente vê outra, ah, estudo disso, estudo daquilo, compra. Então, onde veio? Quem lutou por isso, né? O preço que foi pago para nós termos isso hoje. Sim. É muito maravilhoso vermos isso. Nessa época de perseguição, se uma família, se uma criança, se alguém orasse o Pai Nosso, na língua materna, era um sacrilégio de dizer só em latim. Na Alemanha, em latim. Na França, em latim. Na Inglaterra, em latim. Então, era um absurdo. E as pessoas falavam igual papagaio. Elas não sabiam o que elas estavam falando. Não sabiam o significado de nada, né? Então, foi um romper, um abrir os olhos para as escrituras. E a mensagem da Reforma é só na escritura. Só a escritura. Deixar de lado a tradição. Deixar de lado dogmas e bulas, etc. E ficar apenas com a escritura. Com a palavra de Deus. Porque a escritura é viva. E eu creio que nós vamos ali, em cada um daqueles lugares, ter um momento com a escritura, com a história. E vendo, assim, levantando esse passado de uma forma tão linda. Trazendo forças no presente para rompermos. Então, Wittenberg, vamos ver o Lutero e depois... Depois vamos para Frankfurt. Sim. Aí conhecemos a cidade. Continuamos para Worms. Sim. Então, vamos ver o local onde Lutero foi julgado, não foi a julgamento. E chegamos a Zurich. Vamos acompanhar o Lutero. Talvez você até já assista antes o filme do Lutero para acompanhar a vida dele. Já vi que a Ruth já assistiu. Você está sonhando, não é, Ruth? E queremos deixar esse gostinho com cada pessoa que nos assiste. Para que realmente possa conhecer heróis da fé. Pessoas, como Rosana disse, que tiveram coragem. Ruth também. Coragem. Expuseram as suas vidas para que a verdade do Evangelho prevalecesse. Vamos a Zurich, acompanhando toda essa trajetória. Passando por os locais, né? Castelo, onde ele esteve preso. Onde ele traduziu o Novo Testamento, não é? Isso. Vamos caminhar. Depois vamos para Engelberg. Os Alpes Suíços. Monte Titles. Vamos conhecer o local onde tem gelo da Era Glacial. Que legal. E terminar nesse dia em Genebra. 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 E nós vamos ter um encontro com Calvino. Muito linda a história. Como Calvino, ele trouxe. Ele era um pouco assim, duro, né? Para trazer a questão da santidade. A questão da vida com Deus. E algo que a Reforma trouxe foi exatamente a responsabilidade individual de cada crente. Então, assim, meu pai pode ser um excelente cristão. Um excelente homem de Deus. Mas se eu não tiver a minha experiência com Deus, eu não vou atrelado nele. É nada, é verdade. Então, isso aí foi muito, muito importante. Um legado muito importante. Em Genebra, eu estive lá já algumas vezes, né? Então, pude subir lá na Catedral de Calvino. Muito linda. A cidade conserva muito da história. Tem o Bastião lá com as estátuas dos reformadores. A história de cada um deles. O que fizeram. E ali na Catedral de Calvino, aquele órgão de tubos. Maravilhoso. Enorme. É uma peça, assim, tremendamente linda. E vamos subir até no alto da torre, de onde a gente pode ver toda a cidade. É lindo, lindo. Você vê o lago, as montanhas, aquela cidade tão linda que é a cidade de Genebra. Geneve, como eles dizem. E é muito lindo. Muito lindo. E depois de Genebra, nós vamos... Vamos ter um passeio para Berla. E depois já partimos para a França, para Paris. Vai ser tremendamente maravilhoso. Ai, que sonho. Isso nós vamos... Esta viagem está programada para nós sairmos do Brasil... Dia 2 de maio de 2014. 2 de maio de 2014. Dá bem tempo de você juntar um dinheirinho. De você começar a fazer a sua poupança. De você sonhar com esta viagem. De estar conosco. Você que é Gideão. Para você estar intercedendo. Você que quer conhecer a história. Você que quer acompanhar e trazer à luz um novo mover do Senhor. Você está convidado a vir conosco. Rosana, eu queria que você passasse o contato. Como que as pessoas podem participar dessa caravana. Porque nós estamos abrindo bem para os Gideões. O convite primeiro para eles. Mas aqueles que quiserem ir conosco. Estão convidados. Eles podem acessar o nosso site www.eguibor.com.br Ou nos telefonar 21 2619 2913. Ou nos mandar um e-mail contato. www.eguibor.com.br Para aqueles que ficam aqui em Belo Horizonte. Podem contatar a Ruth. Que ela vai estar à disposição de todos os interessados. Para auxiliar no processo de reservas. De detalhes. E aí eu vou deixar a Ruth falar os telefones dela. Sim. Eu quero reafirmar este convite. Principalmente para os pastores. Lideranças. De todas as igrejas que quiserem participar conosco. Dessa caravana. Vai ser uma bênção. Nós vamos aprender juntos com a nossa líder. Que sabe muito sobre reforma. E lá nós vamos poder passear por esses locais. Sabendo a teoria e na prática. Então eu quero convidar todos para participar conosco. É o meu telefone. 319-964-2964 3188-50-1264 E o meu e-mail. RuthSRoxa.com.br Estarei à disposição dos irmãos. Qualquer dia. Qualquer horário. Que eu vou me empenhar muito. Nós vamos trabalhar muito, né Rosana? Para levarmos os irmãos nesta maravilhosa viagem. Que Deus abençoe a todos. Vai ser maravilhoso. Estamos sonhando. E a Ruth vai estar disponível para isso. Para falar tudo sobre essa época de maio. Que roupa levar. Como que vai ser. Vai ser assim algo muito especial. Eu creio que é um presente de Deus para nós. Um presente de Deus porque Assim como o Brasil recebeu da Europa. O Brasil recebeu o protestantismo. Recebeu o evangelho da escritura. A sola escritura. O Brasil recebeu a Bíblia em português. A Bíblia na nossa língua. O Brasil recebeu a influência. O fogo do espírito dos reformadores. E de avivalistas da Europa. Agora é a nossa vez. De retribuir. De ir. De abençoar a Europa. O Brasil recebeu 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 o